Meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou utilizador do canal e hoje eu vou tentar te ajudar a decidir se vale a pena tu investir no CDB mais cartão de crédito do C6 Bank, é tipo a função Construir Limite, esses bancos estão utilizando, esses fintechs estão utilizando esse tipo de serviço, produto para seus clientes. Por quê? Tempo! Pessoal, assim ó, vamos se sincerar, como é que o banco digital vai saber da tua renda? O banco digital tem uma peculiaridade, ele faz análises em cima das informações que o banco central, registrato, open finance que tu determina para o banco, o banco vai entender o que tu tem. Então, às vezes, as nossas informações financeiras ficam um pouco distorcidas e eles acabam não entregando o crédito que deveriam entregar para seus clientes. e essa é uma das maneiras que o banco tem de entender como é que funciona a tua renda dentro do banco. Olha só, vamos lá. Vamos supor que tu tenhas um cartão de crédito zerado como o meu, porque eu sou negativado. Se eu colocar mil reais investido ali, ele vai me ofertar mil reais de cartão de crédito. Tá Vinícius? E qual é a lógica? Eu vou ter mil, ele vai me dar mil. Bom, isso aí se tu utilizar como investimento, vamos colocar aí no banco, vamos supor que tu é uma pessoa que economizou dinheiro, tem mil reais para tentar fazer esses mil reais virar algum dinheiro. Tu vai colocar na poupança, que não vai te dar nada, não vai te dar nem suprir em questão da inflação, ou tu vai colocar em um produto que vai te dar mais dinheiro que inflação? O CDB, C6 Bank, disponibiliza 100% do CDI. Tá Vinícius? Mas eu nem sei o que é CDI, essas coisas me deixam confuso, fico nervoso, calma. CDI, ele mais ou menos equivale à taxa Selic, tá? E a taxa Selic hoje está 13,25. Se ele paga 100% do CDI, ele vai pagar 13,25 ao ano. Isso significa quase 1% ao mês. Claro que, tirando o imposto de renda, vai cair para 0,9, 0,8 e 5. Isso aí na poupança hoje está pagando 0,5. Então, tu quer dizer que se eu colocar o dinheiro no CDB, cartão de crédito, ele vai me pagar o dobro da poupança? Isso, já vamos começar bem. Só que assim, além de tu estar com o teu dinheiro investido, ele vai te dar em cartão de crédito. Aí tu vai poder comprar, tu vai poder utilizar para usar compras, enfim, fazer o que tu quiser com o dinheiro. E esse dinheiro vai ficar bloqueado. Vamos continuar no exemplo dos mil reais. Tu está com mil reais travado lá e está com mil reais disponibilizados para usar de crédito. Utilizei 300, Vinícius. Parcelei em 10 vezes de 30 pila. Como é que fica aqui o meu limite que eu estou guardando aqui? Então, 700 reais tu vai poder sacar a hora que tu quiser, porque a liquidação é diária do CDB, cartão de crédito, do C6 Bank. E os outros 300, você vai ficar parado. Quando tu pagou a primeira parcela de 30 reais, libera mais 30 para te sacar. No segundo mês, tu pagou 30, libera os 30. E assim, sucessivamente, cada vez que tu paga, tu vai poder sacar o teu limite. Mas qual é a estratégia para a gente poder ter? Bom, se tu vai utilizar esse serviço, a melhor estratégia que tu vai ter é o quê? Não utilizar o dinheiro que está parado. Porque assim tu vai mostrando para o banco que tu tens como comprovar, como pagar renda. Pagar. Está declarando para o banco que tu tens renda. E o banco começa a entender. Ah, Vinícius, mas eu só vou movimentar a conta, não adianta? Adianta. Só que isso é um dos pilares muito bons. Que os bancos, agora as fintechs, estão entregando para os seus clientes. É uma forma de tu ganhar um juros, um dinheiro, que esse dinheiro vai estar parado. Ah, Vinícius, se eu colocar 10 mil, tu vai ter 10 mil no limite de crédito? Claro, cada cliente tem um limite específico. Esse aqui eu não sei até qual é o máximo. A cada um real, um limite de cartão. Eu não sei se ele tem limite máximo. Isso era uma coisa que eu gostaria até de saber. Cartão de crédito. Já tem limite de cartão de crédito? Qual o limite? É consumido primeiro. Se eu resgatar o meu investimento, você deve guardar o crédito de limite para mancilar no cartão? É, ele não tem aqui... Olha, quais os limites de aplicação? Até 50 mil. Então, se tu colocar 10 mil reais, tu vai ter 10 mil de limite de cartão de crédito. Ah, Vinícius, mas eu nem tenho condições de ter tudo isso de limite de cartão de crédito. Mas ele vai te entregar. Só que, claro, vai estar sempre destinado ao que está trancado no banco. Então, isso é uma maneira muito inteligente de quem quer criar um relacionamento com o C6 e ainda lucrar. Eu vou te dar mais ou menos uma métrica. Mil reais investido em 80 dias vai te dar, assim, líquido, líquido, uns 21 reais. Tá? 21 reais. Dá mais ou menos aí... Vamos botar 10 pilo por mês. Vou ser redondo. 10 pilo por mês. Quem é que te dá 10 reais? Ninguém. Então, o C6 Bank vai te dar 10 reais por mês e ainda vai te dar o limite que tu colocar em cima dos mil. Ah, e se eu botar 100? Vai te dar 1 real. E tu vai ter 100 reais de limite de crédito. Ah, então, se eu for comprar um produto à vista, Vinícius... Ah, eu estou com 500 reais para comprar um tênis. Pega esses 500 reais. Investe. Vai liberar 500 reais de cartão de crédito. Pumpre o tênis parcelado. Porque, provavelmente, tu não vai conseguir desconto. E o parcelado é praticamente o parcelamento que tu vai pegar sem juros. Paga as prestações e tens no cartão de crédito. Tá lucrando, além de 500 reais, tá lucrando 4 reais por mês. É uma vantagem? É. Então, eu volto a perguntar. O começo da pergunta. Vale a pena ou não vale depois dessas informações que eu te dei? Isso depende do teu perfil. Olha só. Então, ele é instantâneo. Serve para todos. Tanto pessoa física como jurídica. E como é que vai funcionar? Nessa tela aqui, tu vai colocar, tu vai abrir o aplicativo normal aqui. E vai clicar em investir. Aí, na hora do investir, tu vai decidir o valor. Tu vai clicar em renda fixa, CDB cartão de crédito. E aí, tu vai investir o valor. A disponibilidade do valor é imediato. Depois, tu vai aproveitar o teu limite. O teu limite já vai estar investido aqui, ó. 6,600 para poder utilizar no que tu quiser. Qualquer momento. Ó, veja como é prático. Vamos supor aqui, ó. Que tu tinha um cartão de crédito zerado e investiu 1.000. Tinha um novo limite de cartão de crédito 1.100. Cantabilidade. 100% CDI. E ele é protegido com FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. O que significa isso? Não te preocupa que o teu dinheiro nunca vai sumir da tua carteira. Top, né? Não, vamos lá. Top. Então, hoje, se tu tá pensando em investir, investe alguma coisa que te dá investimento, retorno e cartão de crédito limite. Gente, isso aqui é o que tá acontecendo. Agora sim, ó. Vamos supor que tu tinha um limite de 200 reais do cartão de crédito. Normal. E tu botou mais 1.000. Agora tu tem 1.200. Qual é o primeiro limite que ele retira, Vinícius? Ele sempre, sempre vai bloquear o valor investido. E aí ele vai desbloqueando o valor. Então, se tu usar 1.000 mais 200, ele vai pegar os 200 ali e vai bloquear o 1.000. Ó, qual é o limite consumido? Primeiro. Ó, o primeiro limite de ser consumido é o concedido pelo banco. Depois ele vai liberando o resto. Eu te falei ao contrário. Então, primeiro ele vai... Se tu tem 1.200 ali, 1.000 investido, 200 reais de limite. E tu usou 800, ele vai pegar os 200 e vai travar 600. Então, isso tudo ajuda o banco a te entender como cliente e tu construir um relacionamento com ele. Então, na minha opinião, vale a pena. E pra ti, vale a pena ter essa função ou não? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme em ler e entender o que que tu acha. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.